O sucesso do novo meio de pagamento é evidente e o que contribui para isso é a sua praticidade. O Pix funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e permite fazer transferências gratuitas, independentemente do valor. É fato que o Pix chegou para mudar a forma como lidamos com o dinheiro, mas com ele surgiram os golpes. Os golpistas estudam e, aspas, trabalham arduamente para encontrar novas formas de golpes aplicando na praça em todo o Brasil. Aqui em Pato Branco e na região sudoeste não é diferente. Muitas pessoas têm caído nesses golpes através da rede mundial de computadores. Nós viemos buscar em um especialista de gestão financeira algumas dicas para evitarmos de ser a próxima vítima. Nós já tivemos casos, por exemplo, que a pessoa pedindo como se passando por alguém da família, solicitando para que o pai faça uma transferência de Pix que ele precisa pagar uma despesa, certo? Aparece a foto atualizadíssima da filha do nosso associado, certo? Mas, muitas vezes, lá onde vem o nome da pessoa não está o nome, está o número do telefone. Então, se certifique-se antes de fazer o Pix, porque o Pix não tem como estornar. A partir do momento que você fez o Pix, ele cai automaticamente na conta do humilhante ou da pessoa para quem ele está devendo, certo? Um outro cuidado também é que, por vezes, o Pix pode ser pré-agendado e, após o golpe, as pessoas cancelam o Pix. Isso, então a pessoa manda lá, fiz um Pix errado para a sua conta corrente, tem como me devolver? Ele manda a tela do Pix para ele. Mas o que acontece? A pessoa não entra na conta dele para verificar realmente se esse crédito está na conta. É um agendamento. E aí a pessoa acaba fazendo esse Pix. Ele fazendo o Pix, ele recebe o dinheiro na hora. E o humilhante vai lá e cancela o agendamento do Pix. Então, ele fica com o dinheiro. Levou a vantagem aí. É aí onde as pessoas estão caindo bastante em cima desse problema. Segundo dados do Banco Central, o Pix alcançou a marca de mais de 100 milhões de usuários no primeiro semestre deste ano. É aí onde as pessoas estão caindo bastante em cima do Pix. E aí